Oi, minha gente! Tudo certo com vocês aí? Começa uma nova semana e com ela também nós chegamos aqui com uma nova edição do Tarobá Esporte. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E a gente já começa destacando, então, a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. FC Cascavel segue invicto na competição, né? Ainda no sábado, empatou a linha 2x2 com o esportivo de Bento Gonçalves. E, com isso, o time, então, pôde confirmar a classificação matemática para a segunda fase dessa próxima rodada. O FC Cascavel tinha a possibilidade de se classificar para o mata-mata da Série D do Brasileiro de forma matemática. Mas, para isso, era preciso vencer o esportivo de Bento Gonçalves no Estádio Montanha dos Vinhedos. Só que o técnico tcheco já havia dito que um pontinho no Rio Grande do Sul seria muito bem-vindo. E foi isso que aconteceu. No sábado, a Serpente Auri Negra empatou em 2x2 com o esportivo. O FC Cascavel até saiu na frente com este golaço do zagueiro William. Primeiro gol dele na Série D. Só que, logo em seguida, veio o empate do esportivo com este chute cruzado de Batista. No intervalo de dois minutos, o time gaúcho virou o jogo. Mais um gol de Batista. Chute no cantinho, 2x1. No segundo tempo, o FC Cascavel evitou a primeira derrota na Série D. Carlos Henrique, que não marcava quatro partidas, empatou o jogo de cabeça. 2x2, placar final. O resultado manteve a invencibilidade do FC Cascavel. E o time do técnico tcheco segue na liderança do Grupo 8 com 22 pontos. A classificação para a segunda fase está muito próxima. Para isso, basta vencer o Aimoré na 11ª rodada. O jogo vai ser no sábado, dia 14 de agosto, no Estádio Olímpico Regional. O FC Cascavel segue na liderança do Grupo 8, mas viu o vice-líder se aproximar. No sábado, o Joinville venceu o Rio Branco de Paranaguá por 3x0. O time catarinense é o segundo colocado com 20 pontos. Ainda falando de Série D, o Cianote jogou ontem e venceu o Boa Vista do Rio de Janeiro por 2x1. Rafael, na atividade, abriu o placar para o Leão do Vale. Logo depois, Marcelinho empatou para os cariocas. No segundo tempo, Rodrigo Pelezinho garantiu a vitória do Cianorte. O time paranaense foi aos 15 pontos e ocupa o terceiro lugar no Grupo 7.